É só o ensaio, por enquanto. Por enquanto, é só o ensaio. É a Liana Arrasa que está aqui. Todo mundo está olhando. Nossa beleza afro. Ela estava me vestidando o tempo. Liana Arrasa! Pronto! 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 Pronto, despecaviva! Antes de começar. Será que a gente vai arrasar? Será? E aí E aí E aí